No vídeo de hoje, trazemos os principais significados que sonhar com velório pode ter. Por meio desses significados e da simbologia que vamos revelar, você certamente irá conseguir entender tudo o que o seu subconsciente quer lhe dizer através de seu sonho. E não para por aqui! Ainda nesse vídeo, você também terá a oportunidade de conhecer os 10 tipos de sonhos mais comuns com velório e todos os seus significados. Por isso, assista esse vídeo até o final para não perder nenhum desses significados, pois com certeza, o seu sonho pode estar atrelado a eles. Porém, antes de continuarmos, deixa eu te contar um segredinho. Você sabia que nosso canal é especialista em significados dos sonhos e que toda semana trazemos vídeos exclusivos onde revelamos os significados dos mais variados sonhos aqui para nossos inscritos? Pois é! Agora me responde uma coisa. Quantos sonhos você ainda acredita que terá ao longo de sua vida? Quantos deles você vai querer saber o significado? Bom, eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Então já aproveita a oportunidade e se inscreva agora no nosso canal! Ah, e aproveita também e ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo aqui no canal, ok? Bom, agora que o recado já está dado, vamos desvendar esse mistério e descobrir o que realmente significa sonhar com velório. Simbologia espiritual de sonhar com velório Em primeiro lugar, sonhar com velório pode trazer a ideia de morte, mas o seu significado não se relaciona muito com isso. De modo geral, este tipo de sonho indica falsidade por parte de pessoas muito queridas para você. Contudo, dependendo de alguns detalhes do sonho, a interpretação relaciona-se com presságios positivos. Ou seja, você não precisa se preocupar com os significados aparentemente ruins. Entender a interpretação do seu sonho te dá a possibilidade de lidar melhor com a situação, e em alguns casos, até mesmo mudar sua relação com a pessoa. Para descobrir as interpretações do seu sonho com velório, você deve tentar se lembrar de todos os detalhes e tentar conectá-los com sua vida desperta. Para te ajudar a desvendar isso, continue assistindo o vídeo e conheça a lista que preparamos com os 10 tipos de sonhos mais comuns com velório e seus significados. Fique atento, pois alguns desses tipos de sonho podem ser iguais ao seu. Em décimo lugar temos, sonhar com o seu próprio velório. Fique tranquilo. Sonhar com o seu próprio velório não tem nenhuma relação com algo ruim. Muito pelo contrário. Sonhar com o seu velório indica que você vai conquistar vários objetivos profissionais e pessoais. Isso porque a sorte estará ao seu lado neste período. Aproveite cada momento dessa fase de bonanças, porque a vida também tem seus momentos ruins. Além disso, prepare-se para viver os seus sonhos. Enquanto os bons momentos não chegam, procure amadurecer suas ideias, suas emoções e seus sentimentos. Em outras palavras, esteja completamente pronto para viver o melhor do universo. Em nono lugar temos, sonhar com o velório de alguém que já morreu. Há momentos em que a saudade bate tão forte dentro do peito que muitos não conseguem lidar com ela. Sonhar com o velório de alguém que já morreu indica o forte pensamento do sonhador nessa pessoa do sonho. Possivelmente, você está com saudades desse falecido ou do tempo que viveu com ele. Para suavizar um pouco da falta que o outro faz, procure recordar os bons momentos que vocês viveram juntos. Além disso, entenda que a saudade sempre vai existir e que o ponto central é não mais sentir a dor da morte e sim, guardar as boas recordações. Em oitavo lugar temos, sonhar com o velório de um desconhecido. Pode ser confuso em um primeiro momento, mas sonhar com o velório de um desconhecido revela que muito em breve, coisas boas vão acontecer em sua vida. Por essa razão, você deve começar a se organizar desde já. Organize sua vida de modo que você esteja preparado para receber tudo o que virá. Aproveite cada momento e procure compartilhar com o próximo as coisas positivas que vão acontecer. Em sétimo lugar temos, sonhar com o velório de um conhecido. Certos sonhos têm a habilidade de revelar as intenções de algumas pessoas. Sonhar com o velório de um conhecido, significa que há pessoas à sua volta que estão agindo por trás de você. A sua bondade e lealdade estão sendo vítimas da falsidade de quem diz ser seu amigo. É necessário ter muita cautela com aqueles que querem, a todo custo, fazer parte de sua vida. Verdadeiros amigos se preocupam com os seus, mas nunca forçam uma intimidade, pelo contrário, eles respeitam a privacidade de todos. Se a desconfiança por alguém chegar em você, afaste-se imediatamente. Em sexto lugar temos, sonhar com o velório de um parente. Sonhar com o velório de um parente é indicativo de falsidade por alguém próximo. Você será traído por um indivíduo de alta confiança, e isso vai modificar alguns pontos de sua vida. Não há um bom presságio, claro, mas veja que agora você já sabe o que virá e assim, pode se preparar. Neste sentido, cuide de sua saúde mental para você ter a habilidade de se reorganizar depois do golpe emocional. Não se culpe por ser traído, tenha em mente que você não é responsável pelas ações dos outros, existem muitas pessoas de mau caráter andando por aí. Em quinto lugar temos, sonhar com o velório de um bebê. Sonhar com o velório de um bebê não é uma experiência tão atraente. Porém, este tipo de sonho somente revela que um dos seus objetivos na área pessoal, ou profissional, irá se consolidar muito em breve e de uma forma inteiramente inesperada. Quando você menos notar, estará realizando o que muito desejava. Diante dessa interpretação, é importante que você continue se aperfeiçoando cada dia mais para que esteja totalmente pronto para viver os seus planos. Por outro lado, não crie tantas expectativas e nem fique ansioso. Espere todas as coisas acontecerem no tempo certo, até porque, por vezes, a realidade se distância das expectativas. Em quarto lugar temos, sonhar com o velório de uma criança. Pode ser muito triste sonhar com o velório de uma criança, mas a interpretação deste sonho traz uma revelação interessante para o sonhador. O sonho indica que a sua participação em algum programa terminará em breve, mas não se sabe se isso será bom para você ou não. Em todo caso, é essencial que você dê o melhor de si em tudo o que fizer, pois assim seu prestígio será positivo, e isso pode abrir outras portas ainda melhores. Procure considerar cada decisão para não fazer a escolha errada. Observe as consequências de todas as opções, mas entenda que ciclos precisam ser fechados para que novos comecem. Em terceiro lugar temos, sonhar que está em um velório e o falecido acorda. Por mais esquisito que possa parecer, sonhar que está em um velório e o falecido acorda não é um sinal ruim. Este sonho é um alerta para você ficar mais atento daqui para frente e analisar com atenção cada decisão a ser tomada. Tenha em mente que uma escolha mal feita pode expor sérias consequências. Para tomar qualquer decisão, é essencial pesar os prós e contras. Faça uma espécie de balança mental e veja tudo o que está em jogo. Analise o contexto da sua vida, sempre observando os objetivos, considerando o que é melhor para você e visando a harmonia de todos os envolvidos. Em segundo lugar temos, sonhar com velório em uma igreja. Em algumas religiões, o velório é feito dentro das igrejas, e sonhar com este cena traz uma interessante mensagem. Sonhar com velório em uma catedral significa que você precisa se arriscar mais na vida. Você tem muitos planos, sonhos e projetos, mas sente temor de todos eles darem errado. Saiba que o medo é importante para a sobrevivência humana, já que ele protege a pessoa contra perigos iminentes. No entanto, o medo excessivo pode te bloquear de avançar e conquistar coisas maiores e melhores. Entenda que os erros fazem parte do processo, e eles podem, inclusive, trazer lições valiosas. Em primeiro lugar temos, sonhar com flores de velório. Há momentos na vida em que é necessário fazer uma meditação profunda para aperfeiçoar certos aspectos. E sonhar com flores de velório indica que você precisa fazer uma autoanálise. Existem conflitos internos que você não consegue resolver por falta de tempo. Por isso, sonhar com flores de velório, neste caso, é um alerta urgente para você parar um pouco. Para resolver qualquer situação, é importante pensar com muita atenção sobre todos os pontos que estão envolvidos. Para resolver conflitos na personalidade, nas emoções e nos sentimentos, não é diferente. Cuide de si mesmo com carinho e reserve um momento especial em sua rotina para realizar uma cuidadosa reflexão. Estes foram os principais significados dos principais tipos de sonhos com velório. Cabe agora você compará-los com o seu sonho e contextualizá-los para a sua realidade. E assim, descobrir o que o seu subconsciente quer lhe dizer através de seu sonho. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos deixe um comentário nos contando se algum dos significados abordados nesse vídeo de hoje tem relação com a sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo.